É escrito no chão também, na tal da sinalização horizontal, pare. Não parou, bateu e vai-se embora. É inadmissível, né? É inadmissível. Obrigado, Fidel. Já já você volta. 7,56. Uma mulher de 58 anos teve um prejuízo de mais de 100 mil reais no norte do estado. 100 mil. Ô, Dani, tá com cara de golpe isso, hein? Caiu no golpe do bilhete premiado, Rivaroli. Por mais que a gente imagine que já é um golpe bastante conhecido, algumas pessoas ainda acabam caindo. Essa mulher foi abordada por uma outra mulher, a princípio aquela conversa, pedindo informações, ganha a confiança da vítima e aí revelou que teria um bilhete de 2 milhões de reais e não sabia o que fazer com ele. Nisso chega uma terceira pessoa que vem ali também para reforçar aquela história e aí a mulher acabou achando que ia conseguir se dar bem, que ia ficar milionária de uma hora para outra. Fez um saque de aproximadamente 5 mil reais, passou mais 5 mil reais no cartão para dar para os golpistas e pior, fez um empréstimo consignado de 96 mil reais. O problema é que esse golpe aconteceu de manhã e ela só procurou a delegacia para fazer esse boletim de ocorrência, prestar queixa na noite desta terça-feira. A gente não sabe se ela ainda tinha a esperança de conseguir reaver esse dinheiro, se ela ficou com vergonha, o que foi que aconteceu. Mas, Rivaroli, a polícia sempre alerta. Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar sim, Riva. É, tem que desconfiar. Tem que desconfiar. E é o golpe mais antigo que tem, o do bilhete premiado, mas eles usam mesmo. Eles têm uma capacidade de convencer as pessoas, de persuasão. O golpe é muito bem montado. Só depois que você cai é que você viu que já era. 100 mil reais é muito dinheiro. Como é que vai rever um prejuízo desse? Meu Deus do céu, às vezes é dinheiro de uma vida toda. Cuidado, gente. Dani, minha amiga, obrigado. Bom dia, bom trabalho para você. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade, muito provavelmente amanhã. Até lá. Olha, eu acabei de falar dos motoboys aqui nas minhas redes sociais. Arroba Riva Rivaroli. Teve gente dizendo, não fale mal. A reação, eu entendo. Mães, esposas, filhas, rezando a noite inteira para que os motoboys, para que os motofretistas voltem para casa. Eu entendo. O que eu vou continuar criticando é aquela reação. Essa reação não é razoável, não é proporcional. O protesto que fizeram não se justifica, inclusive quebrando a casa da pessoa. A reação, ela tem que ser proporcional àquilo que é feito. Essa não foi. Não foi. E não vou mudar minha opinião diante disso. Quebraram a casa desse homem. Enquanto no tapa que ele deu na caixinha da moto, não fez nada na moto. Absolutamente nada. Por mais que eu entenda a reação, eu não vou compreender e avalizar aqui. Não é justo o que fizeram. E ninguém está dizendo que esse senhor fez certo. Ninguém está dizendo. Ele fez errado. Mas a reação foi muito mais errada, ainda que a ação dele. Aqui nós trabalhamos sendo justos. E o justo tem que ser dito.